Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartão Carrefour, exatamente isso! Cartão Visa Gold, você pode ficar livre da anuidade desse cartão pra sempre, hein? Eu vou falar as dicas pra vocês, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa noite Leandro, boa noite aos inscritos do canal Alta Renda. Leandro, com muita alegria, meu querido, mais uma vez, dizer pra todos os inscritos e pra os não inscritos que se inscrevam no canal, porque realmente as suas dicas são infalíveis. Olha só Leandro, como eu já tinha relatado várias vezes, que eu levei 11 anos que o Banco Itaú não me aprovava um crédito, 11 anos que o Itaú não me liberava um cartão de crédito. E seguindo as suas dicas, que são dicas infalíveis, é como você sempre diz, se a pessoa seguir tudo que você está dizendo e não conseguir nada, saia fora desse banco. O Banco Itaú me liberou o cartão Visa Infinity com limite flexível. Está aqui Leandro, olha só, na minha mão, depois de 11 anos, ouvindo o que você diz, ouvindo as suas dicas, está aqui. Leandro, muito obrigado, tá? Uma boa noite pra vocês todos. Você conhece o cartão Carrefour Visa e Mastercard Gold? Pois é, todos os benefícios Visa Gold, Mastercard Gold, você tem aí com os cartões Carrefour. E agora, você pode ficar livre da anuidade desse cartão, mediante as seguintes regras. Se você usar pelo menos uma única vez ao mês, em uma das lojas do Carrefour, Carrefour Bairro, Carrefour Market, Carrefour Express, Carrefour Drogarias, Carrefour Postos de Gasolina e Carrefour.com, você fica livre da anuidade do seu cartão, uma vez por mês, gastou lá 5 reais, 6 reais, não interessa o valor, gastou em uma das lojas, parceiras Carrefour, vou repetir o nome das lojas pra vocês, Carrefour, Carrefour Bairro, Carrefour Market, Carrefour Express, Carrefour Drogaria, Carrefour Postos de Gasolina e Carrefour.com, você isenta a anuidade do seu cartão, Carrefour, Visa Gold ou Mastercard Gold. Veja agora outros benefícios que esse cartão tem pra você. Desconto exclusivo nas lojas e no Carrefour.com, parcelamento nas drogarias e postos Carrefour, parcelamento em até 20 vezes sem juros, prazo para pagar suas compras dentro e fora do Carrefour. E ainda, você pode solicitar cartões adicionais Carrefour, fazer empréstimo pessoal junto ao aplicativo do cartão Carrefour também. Anuidade dos cartões nacionais Visa ou Mastercard, 12 parcelas de 11 reais e 89 centavos. Anuidade dos cartões Visa internacional Mastercard Gold, 12 parcelas de 13 reais e 99 centavos. Ou seja, se você gastar 5 reais, você isenta a anuidade desses cartões, tá ok? E pra pedir esse cartão Carrefour é pela internet, é muito fácil, basta clicar nesse link que eu estou deixando aqui pra vocês e também aqui embaixo do vídeo, conforme o Danilo tá mostrando pra vocês. Basta você clicar na flechinha pra baixo, você vai ver aí o link do cartão Carrefour, você vai clicar nesse link e vai ser direcionado pra página do cartão. Clique em solicitar o cartão, preencher os dados muito fácil, muito rápido, sendo aprovado, você recebe o cartão na sua casa, tá certo? Tá aí pra vocês a novidade do Carrefour, que agora pode ficar livre da anuidade pra sempre, desde que você gaste aí nesses parceiros que eu acabei de falar o nome pra vocês aí, tá bom? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então. Abraço de hoje é para os nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciante pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho